Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas de cosméticos, batom, maquiagem, que eu fiz nesses últimos tempos, não são muita coisa, mas aqui eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de coisas que eu já comprei, tá bom? Então teve algumas lojas, Guindis Berenice, Sumire, Netfarma, e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, vamos começar pela Feira Lutifair, que eu comprei lá. Então eu mostrei pra vocês, lá no vídeo de recebidos, que eu falei, eu havia comentado que eu comprei essa linha. Esse shampoo custa R$ 35,90, lá na Netfarma no dia da feira, no penúltimo dia, ele estava R$ 10,20. Aí eu comprei esse shampoo, que ele é hidratação e maciez extrema, da Vizcaia, muito cheiroso. E o condicionador também, ele de R$ 35,90 estava por R$ 10,20. Só a máscara que eu não consegui comprar, que a máscara ia baixar no outro dia. E aí eu não consegui comprar, mas foi esse que eu comprei, esses dois, na Netfarma. Teve essa máscara também da Vizcaia, liso prolongado e fios resistentes, também estava R$ 35,00, pós-progressiva. Muito cheirosa, e ela estava por R$ 15,00. E aí eu comprei pra testar, conhecer os produtos, porque estava bem barato no dia, lá na Netfarma. E aí, aproveitando, eles me deram essa necessaire de brinde da Vizcaia. Deixa eu abrir pra vocês verem. Tá bem legal. Ela é invernizada, grande, pra você levar na bolsa. Cabe bastante coisa, ó. E aí, na Netfarma também, eu comprei o fricô. Pra quem não lembra, eu já gravei um vídeo no canal, que é o bloqueador de odores sanitários. Eu ia ganhar um brinde, mas eu não achei a promotora. E eu comprei o fricô. Lá na Netfarma também, eu vi uma promoção que estava 3 fricô, por R$ 39,90. Então, vale a pena pra quem quiser utilizar, deixar um na bolsa, um em casa, pra viagem. Aí tá a oportunidade. Nas lojas americanas, eu comprei essa máscara amatizadora Loira Absoluta Daniel Gold. Olha a cor dessa máscara, gente. Vou gravar um vídeo da resenha delas aqui no canal pra vocês. Então, fiquem ligadinho pra vocês não perderem, tá bom? Eu testei o produto e eu gostei muito. Mesmo. Tá bom? Na Sumire, eles estavam com uma promoção da máscara Evel... E... Gente, não tô conseguindo. Evel. Evel, eu acho. Evel, se não me engano. Pós-química, máscara reconstrutora. Essa máscara, ela tava R$ 10,00. Tava em promoção. E aí, eu comprei pra testar. Conheceu o produto, ainda não usei. Não sei dizer pra vocês se é boa. Mas tava R$ 10,00. Eu comprei porque tava em promoção. Bom, na Forever Least, lá na Biosper, eu comprei o banho de verniz da Forever Least, tá? Ele é um quilo de creme aqui. Gente, isso aqui é muito cheiroso. Tem creme pra toda a vida. E eu já encontrei essa máscara aqui até por R$ 80,00. Lá na feira de um quilo, tava R$ 50,00. E aí, eu comprei, gente. Valeu muito a pena. Muito cheirosa. Já ouvi falar maravilhas dessa máscara, ó. Então, eu vou testar. Se for boa mesmo, assim como prometido, eu gravo aqui pra vocês. E o Forever Least, no próprio site deles, também vende produtos, tá, gente? Lá na Beauty Fair, eu comprei um batom da Vult. Estava R$ 10,00 o batom. Eu comprei esse tom... Deixa eu achar o número, gente. Eu comprei a cor 6, ó. Essa pigmentação aqui. Muito bonito esse tom também da Vult. Amei. Estava em promoção. Sim, a sombra também estava em promoção. Eu me arrependi de não ter comprado. E agora só tem batom. Então, eu vou mostrar os da Candice Berenice. Eu comprei o Amorly, que é essa última coleção deles de inverno, que eles lançaram, ó. Bem lindinho. Ele lembra um Marsala, eu acho. Um rosa bem escuro, ó. Que é esse tom aqui, muito bonito. Ainda da Candice Berenice. Comprei o Lilali, o... Isso. Lilac Lilali. É o Lilali. Gente, esse é um tom muito bonito. Que é um rosinha, um meio nude, um... Uma raso. Amei, ó. E, por último, porém não menos importante, comprei o Bordoli, da Candice Berenice. Que também tem uma pigmentação e um tom incrível. Estou louca pra usar esses batons, ainda não testei todos, tá? E agora tem os batons da Vaquinha, da Evely Hegley. Lá na Essence do Cosme, na feira, na Beauty Fair. Estava com uma promoção dos batons da Evely. Cada um custa R$21,90. Quando o ano 3 saia por R$47, tá? E aí eu comprei... Vamos lá, deixa eu mostrar pra gente. O número N2, que é o Red Hot. É um vermelho lindo. Da linha do batom da Evely Hegley, com a Essence de Posse, dessa vaquinha mais linda, gente. Ó. Olha a pigmentação. Os batons dela ficam super, 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 super sequinhos. E esse tom aqui, líquido mate, amei. Também, na linha da vaquinha, tem o Vaquinha do Bem, que é o número 17. Ó, aquele é um marrom lindo, eu usei na feira. Ó. E olha a pigmentação, gente. Sem comentários. Muito, 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 muito lindo. E eu acho que vende lá no site de Essence de Posse. Eu vi também na Netfarma, pra quem quiser comprar, tá? Tem a cor N1 Conhaque, que é esse tom aqui. Deixa eu abrir pra vocês. Que ele é um marrom bem fechado. E para finalizar, dos batons da vaquinha, tem a cor 16, não deu tempo. Não deu tempo. Ó. É um marrom bem bonito também. Lindo, gente. E as cores são bem diferentes, ó. Eu queria ter comprado mais, né? Mas sabe como que é? Tem que ser aos poucos, porque dinheiro não dá em árvore. Então, esses foram os batons que eu comprei nos últimos tempos. E essas foram as comprinhas de cosméticos, batons, que eu fiz por enquanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, amores, é claro, não deixe de clicar em gostei. Já aproveita, se inscreva no canal se você está chegando agora. Seja muito bem-vindo, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais. facebook.com.br pamisilva no meu Instagram, que é pamis.silva e, é claro, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!